Nova Tec, Avenida Rosário Congro, 809. Tô pra me dar bem, tô pra explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão É pisadinha da explosão, é pra tocar no paredão Avisa pra geral, que hoje é curtição Avisa pra geral, que hoje a mãe tá on Tô pra me dar bem, tô pra explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão É pisadinha da explosão, aqui no MS, pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Volta às aulas com a Giga Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas São vários modelos, tamanhos, cores, estampas com preços a partir de R$19,99 A maior variedade em cadernos também está na Giga Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$9,99 E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões É isso mesmo, 12 vezes sem juros Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui ó, verde sereia do mar Verde sereia do mar Esquisito, hein? Latex Velo Mais, lata 18 litros, apenas R$269,90 Tinta para piso Velotex, lata 18 litros, a partir de R$194,90 Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você Preço baixo é aqui na Sete Farma Entregamos em toda a cidade no conforto de sua casa E ainda na compra acima de R$100,00 você concorre a uma explosão de prêmios E um carro zero quilômetro Fone 3524-0730 E WhatsApp 99185-5418 Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú Com praia proativa e arborizado Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas E 800 metros do acesso ao BR-158 Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade aqui Tvc Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Unique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Tvc Agora Bom dia, muito prazer Eu sou o Rudinei Vieira Está no ar a partir de agora O seu Tvc Agora É notícia, é informação, é interação Também a sua participação aqui Na Tvc HD Canal 13.1 Simbora! Porque tudo que você precisa saber O que impacta o seu dia Está aqui na tela da Tvc HD Canal 13.1 Marca essa sintonia Avisa todo mundo que tem o nosso canal A nossa TV A TV Três Lagoense E presta atenção Três Lagoas É uma das cidades Com maior índice de Aliás, com maior incidência De dengue Em todo o estado Do Mato Grosso do Sul Destaque na tela agora Com a Tati Simão Oi Rudine Bom dia pra você Bom dia a todos Rudine, daqui a pouco Uma reportagem a respeito Da dengue em Três Lagoas O cenário ainda não é de epidemia É de alerta Mas nem por isso A gente deve relaxar Nesse momento, viu? Os detalhes daqui a pouco Aqui no Tvc Agora Cuidado, tem que ser redobrado Meu povo O cenário é propício Pra proliferação do mosquito E atenção, hein? A polícia investiga Um incêndio ocorrido Na Vila Verde Israel Espíndola Olá Rudine Muito bom dia Estou aqui no bairro Vila Verde Porque na madrugada De terça-feira Um incêndio destruiu Uma casa E um veículo Que estava na garagem Daqui a pouco Todos os detalhes É, vamos guardar Pra ver Israel esteve lá no local Fazendo toda a cobertura Sobre esse caso Da Vila Verde E atenção Contribuinte Os carnês do IPTU Já começaram A ser distribuídos Entregues Pelos correios Dai Oliveira Oi Rudi Bom dia a você A toda audiência Do Tvc Agora Hoje eu falo Sobre os carnês Do IPTU Porque quem ainda Não recebeu Na residência Por algum problema De endereço Não encontrado Pode ir até a sede Da tributação A partir do dia 10 de fevereiro Para retirar Presencialmente Já já eu volto Com os detalhes Sobre o assunto Perfeito Minha querida Um forte abraço E não para por aí Porque tem muito mais Coloca imagem Aqui na tela Pra mim por favor Porque o ministro Nix Loninzone Chegou em Mato Grosso do Sul O ministro veio Apresentar um programa De Um programa De voluntariado Aos prefeitos Aqui do estado De Mato Grosso do Sul A nossa equipe Da Rádio CBN O nosso time de jornalistas Lá da Rádio CBN Em Campo Grande Está acompanhando Essa visita Do ministro Aqui na capital E já já A gente traz Todas as informações Vamos falar ainda Policial militar Foi preso Após ser flagrado Transportando 235 quilos De maconha Tem imagens Pra mim? Olha aí ó Olha a quantidade De maconha De maconha Aprendida então Pela Polícia Rodoviária Federal O condutor Desse Fiat Uno Um policial militar Pois é Infelizmente Eu sempre falo Da corporação Que tem o meu respeito Mas que também Não posso deixar de falar Que alguns Acabam se corrompendo Vamos trazer informações Ainda da Polícia Civil Coloca imagens Na tela Pro pessoal em casa Presta atenção Nessa foto Que foi tirada De uma câmera de segurança O que você vê E uma carretinha Nessa carretinha Tinha também Uma petorneira E que foi furtada Por bandidos Mas a polícia Conseguiu recuperar Já já as informações Completas pra você Porque tem muita Mas muita informação Pra você Aqui no seu TVC agora Vamos falar ainda também Do hospital regional Aqui de Três Lagoas Que começou a receber equipamentos Para entrar em funcionamento Ainda temos informações Notícias Dos alunos Da rede municipal De ensino Que receberão os kits Escolares Duas vezes Em 2022 E lógico Tem a previsão Do tempo Tem os destaques Do esporte E muito mais A partir de agora No seu TVC agora Com muita Muita notícia Informação E não esqueça também Da sua participação Que é muito importante Pra gente Estamos ao vivo Pela sua TVC HD Mas transmitindo Simultaneamente Pela Rádio Cultura FM 106,5 E logicamente Também pelo Facebook.com Barra Cultura TVC E também Facebook.com Barra JP News MS Participe com a gente Mande sua Mande sua opinião Mande sua A sua A sua mensagem Pra gente Lá no Facebook Curta Comente Compartilha Não esqueça também Que tem o nosso WhatsApp Que é o nosso canal Direto de comunicação Marca aí Salva na sua agenda 99234 4539 99234 4539 Pode mandar foto Pode mandar vídeo Pode mandar seu texto Seu abraço Seu beijo Pode mandar sua sugestão Também Tá com problema Tá com B.O. Manda pra cá 99234 4539 É o nosso canal Direto de comunicação Vem pra cá Que eu conto com você Sempre A sua participação É muito importante Aqui Beleza Gente A polícia Investiga um incêndio Ocorrido na Vila Verde E o principal suspeito É o ex-marido Da proprietária Do local A reportagem É do Israel Espíndola Olá Rody Uma mulher de 67 anos Teve a sua residência Completamente destruída Por um incêndio Ocorrido Na madrugada Da última terça-feira A residência Fica localizada Aqui na rua Comandante Átila Falcão No bairro Vila Verde De acordo com as informações Do boletim de ocorrência Esta mulher De 67 anos Recebeu uma ligação Da vizinha Informando que sua casa Estava pegando fogo O corpo de bombeiros Foi acionado aí Para vir combater o incêndio Mas infelizmente Tudo ficou destruído Esta mulher Informou que na casa Ninguém morava Não havia habitantes Mas o quarto A sala O banheiro Ficou destruído Na garagem Um veículo utilitário Também foi destruído Por conta das chamas A mulher Foi até a delegacia De pronto atendimento Comunitário Onde registrou A ocorrência E o suposto Acusado De ter ateado Fogo na residência Pode ser O ex-marido Aqui no local O silêncio Impera Porque os vizinhos Têm medo Que algo possa Acontecer De pior E ninguém quis Se pronunciar Sobre este ocorrido Na madrugada De terça De terça Feira Rody Lamentável Valeu Zé Obrigado pela sua participação É triste ver Essa situação Bate de um prejuízo Para essa mulher Para essa proprietária Só que mais que isso Além da perda Material Financeira Fica o sentimento De insegurança O sentimento de medo A gente torce Então que a polícia Consiga chegar A solução Consiga então Chegar ao culpado E obviamente Fazer com que A lei seja cumprida Os alunos Da rede municipal De ensino Receberão os kits Escolares duas vezes Em 2022 Essa decisão Da secretaria Municipal De ensino Foi tomada Após um estudo Que apontou A necessidade Dessa nova Logística Para este ano todo Vamos ver Os estudantes Receberão um kit De material Em cada semestre No primeiro Com o início Das aulas E no segundo Após as férias De julho Um estudo Realizado pela Secretaria Municipal De educação Mostrou que No segundo Semestre Letivo A grande maioria Dos estudantes Já haviam Consumido Material escolar Recebido No início Do primeiro Semestre O objetivo Maior É melhor Contribuir Para a permanência Dos alunos Na escola Sem prejuízo No processo De ensino Aprendizagem Por falta De material O que Que nesse Período A gente Detectou Que quando Chegava No meio Do ano Muitas crianças Grande maioria Já não tinham Mais o caderninho Os lápis Tinham terminado Então nós Esse ano Estamos adquirindo O kit Para o início Do ano E quando Voltarem das aulas Do mês De julho Após as férias De julho Eles também Receberão Outro kit Do mesmo modo Que receberão Agora em fevereiro A intenção É que os alunos Recebam os kits Antes do início Das aulas No dia 3 De março Os materiais Atendem Cada nível Da educação Infantil De 0 a 3 anos Pré-escola Anos iniciais E finais Do ensino Fundamental Os kits Para os alunos Da educação Infantil De 0 a 3 anos Inclui apontador Borracha Caderno Bruxurão Caderno De desenho Caneta hidrográfica Caixa de giz de cera Caixa de tinta guache Lápis de cor Lápis grafite Com borracha Massa de modelar Pincel escolar Para a pré-escola Os kits São os mesmos Com a inclusão De tesoura de ponta Arredondada E cola branca Alunos do primeiro Ao quinto ano Também recebem Os materiais essenciais Com acréscimo De cola branca E colorida E régua De 30 centímetros Alunos do sexto Ao nono ano Recebem um kit Mais diferenciado Com substituição De alguns itens Como caderno universitário De 200 folhas Canetas esferográficas Azul Preta E vermelha Conjunto geométrico E marca texto Além dos materiais Aos alunos Os profissionais Da educação Serão equipados Com máscaras Mais seguras Para melhor Proteção Contra a Covid-19 Para as escolas A gente está adquirindo Que é recomendado Também Pela Secretaria de Saúde Para a maioria Dos médicos Que a máscara FFN15 A que mais Impede A contaminação Do vírus Então Todos os servidores Receberão Essa máscara No sentido De que Ela é até Mais fácil Também Para o professor Por exemplo Articular melhor Junto Junto Aos seus alunos A voz E além do mais A segurança Maior ainda Em relação A saúde De todos A secretária De educação Fala de outros Cuidados E inovações Que foram pensadas Para os alunos Serem melhores Recebidos E para a melhoria Do ensino Dos estudantes Como a reforma Nas estruturas Das unidades E aquisição De novos materiais O ambiente Escolar O espaço Onde permanecem ali Professores Os servidores E os alunos Ele tem que ser Aconchegante Isso é uma forma De respeito De valorização E tem As pesquisas Tem demonstrado Que isso contribui Muito Com o processo De ensino Aprendizagem Um espaço Agradável Para estudar E para trabalhar Então Esse é um cuidado Que a gente tem A gente está Levando também Para as escolas Equipamentos Tecnológicos TVs O data show De última geração Hoje Se o professor De educação física Quiser fazer Uma projeção Na quadra Da escola Ele vai conseguir Fazer essa projeção Para as crianças Também Da educação infantil Nós fizemos Uma aquisição Diferenciada Esse ano Uma mamadeira Hoje Desse tipo Que nós adquirimos Você encontra Por 150 reais Então São muito boas As toalhas Felpudas Macias De modo Que ao Ser usada Pelas crianças Não só enxugue Mas também Acaricie E para incentivar A leitura Mais de 1.500 Títulos De novos livros Foram adquiridos Para o ano letivo De 2022 A gente acredita Que as escolas Terão material Realmente Para fazer Campanha de livros Para emprestar livro Para as crianças Levarem para casa Ler com suas famílias Sabe Hoje O Brasil todo Principalmente Depois da pandemia A gente tem que fazer Um incentivo Muito forte Das crianças Em relação A leitura A gente espera Que esse projeto De leitura E de literatura Realmente Contribua Com a aprendizagem Das crianças É isso que a gente deseja Bom, na verdade A Secretaria De ensino Faz esse tipo De estudo Até para conseguir Atender as crianças Da melhor forma possível Eu acredito Que esteja conseguindo Acredito que seja A melhor forma Porque às vezes O material Acaba não durando O ano inteiro Ou enfim Ao longo do caminho Vai se desgastando Por algum motivo Isso é legal Parabéns por essa iniciativa E que vem para beneficiar O público principal Que são as crianças Que são os estudantes Isso é legal Bacana Gostei E se você ainda Não participou comigo Está na hora Manda sua mensagem Para cá Marizinha já está por aqui Mari Verdã Já está ali fazendo Monitoramento Das nossas redes sociais Então manda para cá Sua mensagem Beleza Estou aguardando você 992344539 É o nosso WhatsApp Está aqui na tela Para você salvar E também estamos ao vivo Nas redes sociais Se você ainda não Mandou sua mensagem Não comentou Lá na nossa live Daqui a pouco Eu vou ler os comentários O celularzinho está aqui Manda para lá Deixa eu te fazer uma pergunta Você quer ganhar um carro Zero quilômetro? Eu quero! Claro que quer Muita gente quer E é possível Participe da promoção Explosão de prêmios Presta atenção minha gente O sorteio do carro Será dia 24 de março É isso mesmo Então tem pouco tempo Para você preencher o cupom Nas empresas participantes E concorrer Ficar na torcida Corra agora mesmo Na Panorama Materiais de Construção Construz Mix Postos BRNK e Paraty Vidro Box Estoque Materiais de Construção Sete Farma Pet Shop Cat Dog Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Mega Real CRC Vete Varejão das Baterias Depósito de Gás Avenida Destaques Celulares Essas empresas São parceiras Da promoção Explosão de prêmios Então você pode Em qualquer uma delas Fazer suas compras Na hora de pagar Você exige o seu cupom E aí vai preencher E vai então concorrer Ao carro zero quilômetro No dia 24 de março Mas antes disso Terá outro sorteio Antes do dia 24 de março Que vai rolar o sorteio do carro Dia 24 de fevereiro Também vai ter sorteio aí De viagem com acompanhante Vai ter mil reais em dinheiro Secador de cabelo Piscina plástica E muitos outros prêmios Então dia 24 Tem sorteio Mas o prêmio final Do carro zero quilômetro É dia 24 de março Fevereiro tem sorteio Março também tem sorteio Promoção Explosão de prêmios Só o grupo RCN Pra te dar um carro zero quilômetro E aí Quer um carro zero? Eu quero! Então participa da promoção Não perca tempo Deixa eu aproveitar aqui E dar um recado Pra Deixa aqui na 2 mesmo Pro pessoal que acompanha a gente Aqui no TVC agora Quem tá buscando aí uma recolocação Quem tá buscando Uma oportunidade Oportunidade do mercado de trabalho De recolocação O pessoal lá da Sete Farma Mandou um recado pra mim Ontem Que eles estão precisando De um entregador Então a Sete Farma Está contratando entregador Tá minha gente? Quem tiver interesse Tem que ter CNH Tá bom? Tem que ter habilitação Tem que estar habilitado E pode entrar em contato No 991-855-418 Fala com o Lucas Fala com a turma toda lá Então quem estiver buscando Um trabalho Que tem CNH Que tem carteira nacional De habilitação A Sete Farma Está precisando então De um entregador Anota o número aí 991-855-418 Entra em contato Com a Sete Farma Que eles estão contratando lá O entregador Tem que ter CNH Tá bom? Tem que estar habilitado aí Tem que ter a carteira nacional De habilitação Beleza? Entra em contato lá Quem tá precisando de um trabalho Aí a Sete Farma Tá contratando Agora Três Lagoas É uma cidade É uma das cidades Com maiores Com um dos maiores Índices de dengue Em todo o estado Do Mato Grosso do Sul Minha gente Isso é extremamente Preocupante Pior até mesmo Que a capital Campo Grande Olha que dado Preocupante O que faz Com que o município Ocupe a faixa Amarela De monitoramento Da doença Aqui em Mato Grosso do Sul Gente Vamos ver a matéria E aí depois A gente conversa mais Porque é Extremamente Preocupante Essa situação Que a gente está passando Vamos ver Novo Oeste Vila Piloto E Vila Aro Os três bairros Que mais colocam A saúde Em estado De atenção Em Três Lagoas Quando o assunto É dengue De acordo Com o coordenador De endemias Alcides Ferreira Os três bairros Que tem despontado Com o maior número De notificações Nesse momento Nesse princípio de ano Nós temos Sorotipo 1 E sorotipo 2 Da dengue Circulando em Três Lagoas Por isso O aumento Dos casos No ano passado Janeiro, fevereiro Até abril Março Até abril Nós tivemos Um número Aumentado De maio em diante A gente teve Um nível Bastante baixo Entramos ainda Janeiro com o nível Esperado Dentro do esperado Mas a preocupação É São dois sorotipos Circulando A gente pode ter Aumento de caso A qualquer momento A gente tem que Temos que estar Preocupado E cuidar Dos nossos quintais Junto com outros Seis municípios Três Lagoas Integra O ranking Das cidades Que estão em alerta Para as piores Incidências De dengue No estado As sete cidades Compõem a chamada Bandeira Amarela E o alerta Acende Principalmente Por conta do Período De chuvas Do verão E com ele Aumentam também As chances Do Aedes aegypti Se multiplicar Precisamos estar Atentos Tanto o poder Público Como a população Que está chovendo Temos temperaturas Altas Tudo favorece A proliferação Do vetor E que o vírus Tem vírus Circulando Entre lagoas Como tem Nos outros municípios Do estado Então precisamos Estar atentos Nesse momento Esse é o período Mais crítico Que é o verão Onde tem bastante chuva Dificulta o trabalho E propicia Os criadouros Para o aumento Da população Do vetor Apesar disso Estatisticamente Três Lagoas Não enfrentam Uma epidemia Da doença E inclusive Tem registrado Menos casos Que janeiro E fevereiro Do ano passado Nós estamos Menor do que O ano passado Nós terminamos O ano Se você comparar Dezembro de 2020 Com dezembro de 2021 Menor Em 2021 E entramos Janeiro menor Janeiro e fevereiro Ainda menor Do que o ano passado Então a gente Só precisa Manter o foco Não podemos descuidar Manter o trabalho A população Manter as suas atenções Nos seus domicílios Para ver se conseguimos Passar esse verão Sem maiores problemas Sem surtos Sem epidemias Fatores como clima quente E incidência de chuvas Comuns nesse período Do ano São ideais Para a proliferação Do mosquito Que é inclusive Responsável Pela transmissão Da zika E da chikungunya Além da dengue De acordo com a Alcides Ações de combate E prevenção A essas doenças Vêm sendo feitas Diariamente Na cidade De maneira geral Em toda a cidade Nós estamos com os nossos agentes De endemias Fazendo visitas domiciliares Em toda a cidade De Terlagoas Em todos os bairros Eu tenho a gente trabalhando Nós estamos fazendo Bloqueio de casos Dos casos notificados O que passa pela unidade de saúde O que passa pela UPA E vem para endemias Fazemos a investigação Do caso E depois fazemos Um bloqueio Com a bomba costal motorizada Fazemos o trabalho De ponto estratégico São borracharias Ferroveros A gente mantém o foco Porque esse local Que tem bastante depósito Nesse período A gente também tem Mantido esse trabalho A questão das casas fechadas Para aluguel e venda Também estamos fazendo esse trabalho Mas o morador Não precisa esperar O agente bater no portão Para checar Se está tudo em dia Dentro de casa Pequenas ações Podem resultar Num combate coletivo A dengue Como manter o quintal limpo Não deixar água acumulada E manter sempre As calhas de casas Limpinhas No acumulado De janeiro e fevereiro Deste ano Seis casos de dengue Foram registrados Em Três Lagoas Nenhuma morte pela doença Foi confirmada Até o momento E olha Ainda falando em saúde Precisamos destacar A importância Da prevenção Do cuidado com o quintal Às vezes mesmo Ficar de olho No quintal do vizinho Lotes e terrenos baldios Abandonados Também precisam ser fiscalizados E muitas vezes Esse monitoramento É feito pela prefeitura Mas também com a ajuda E o auxílio da população Que pode também Fazer as denúncias Ou até mesmo Indicar a localização Desses locais Como disse Continuamos falando Então de saúde O hospital regional Aqui de Três Lagoas Começou a receber Os equipamentos Para entrar em funcionamento De acordo com as expectativas Ainda este semestre O governo do estado Investiu 56 milhões De reais Na construção Do hospital regional De Três Lagoas Sendo 21 milhões De reais Do caixa do estado E o restante Por meio de financiamento Com o BNDES As obras Já estão prontas Vários equipamentos Já chegaram No hospital regional De Três Lagoas O governo do estado Só aguarda A definição Da organização social Que vai fazer A administração Do hospital Para iniciar As instalações E muito em breve O hospital regional Entrará em funcionamento O secretário de governo Eduardo Rocha Tem acompanhado O processo De entrega Dos equipamentos E disse Que por determinação Do governador O hospital Entrará em funcionamento Ainda neste semestre O hospital regional Já está pronto Nós temos que imobiliar ele Eu estive semana passada Com o secretário de saúde Esta semana Eu mandei uma carreta De equipamento Já descarregou Chegou mais duas carretas Em Campo Grande Outra está vindo Semana que vem O que mais vai demorar Um pouco do hospital É terminar o chamamento Público Para a gente contratar Uma organização social E aí sim Essa organização social Que vai contratar Os médicos Enfermeiros Administrativos E comprar O resto dos equipamentos O governador Nos deu até junho Para abrir o hospital Nós vamos tentar Abrir um pouquinho antes Nesta semana O hospital regional Recebeu três aparelhos De raio-x E duas cadeiras Oftalmológicas Na semana passada O governo já havia entregue Oitenta e oito leitos Hospitalares O hospital contará Com serviço de emergência E urgência Psiquiatria Diagnóstico Tomografia Ressonância magnética Raio-x E ultrassonografia Também terá Ambulatórios Leitos Centro cirúrgico Auditório Salas de aula Laboratórios E esterilização E área técnica Dos equipamentos De climatização Do centro cirúrgico A unidade terá ainda Farmácia Hemodinâmica Diretoria Coordenação Pediatria Alojamento Enfermaria Área de isolamento Lavanderia Cozinha E vestiários O governador Reinaldo Zambuja Disse que a entrega Do hospital regional De Três Lagoas Acaba com décadas De espera Por outra instituição De atendimento A saúde Na região da Costa Leste Que notícia boa Uma imagem Muito bacana De ser vista Imagens Dos equipamentos Sendo Entregues ali Depositados No prédio Onde será O hospital A gente não pode chamar Aqui ainda O hospital regional Porque Só vou conseguir Chamar de hospital Mesmo quando estiver Funcionando Quando os equipamentos Estiverem instalados Quando os funcionários Os profissionais Dominarem aqueles Passos Para atender A população Atender as pessoas Aí sim Por enquanto é um prédio Que será Então o hospital regional E que é um Baita de uma conquista Para Três Lagoas Um prédio onde Será oferecido Saúde para a população Tratamento Adequado Tratamento Humanizado Mas é bom saber Que ainda esse semestre Se assim tudo permitir Se o cronograma Dessa vez Seguir corretamente Ainda esse semestre Antes do meio do ano A gente vai ter então O hospital regional Aqui de Três Lagoas Em funcionamento Eu tenho certeza Que muita gente A gente está torcendo Por isso Vem pra cá Vamos agora Conversar Com a Da Oliveira Porque nesta quarta-feira Acontece então Aqui em Três Lagoas A audiência De prerrogativa Da OAB De Mato Grosso do Sul E é pra lá então Que a gente vai agora Conversar com a Da Oliveira Que está no local Pra falar um pouco Desse trabalho Da OAB Aqui no estado Da minha querida Bom dia É com você Oi Rude Bom dia a você Bom dia a todos Na audiência do TVC Agora desta quarta-feira Olha Rude Estou aqui Na sede Da OAB De Três Lagoas Segunda subsessão De Três Lagoas Ao meu lado Está o Bito Pereira O advogado Luiz Pereira Como é conhecido Bito Pereira Ele vai assumir Um pouco mais tarde Às 18h30 Exatamente A presidência Da OAB Do estado De Mato Grosso do Sul E é justamente Sobre este trabalho Que nós falaremos Agora Rude Porque esta audiência De prerrogativa Discute E fortalece A classe Dos advogados E consequentemente Isso resulta No melhor trabalho Prestado À sociedade Bito Bom dia Muito obrigada Por esta entrevista Com a importância Desta realização Da prerrogativa E fortalecendo A classe Dos advogados Uma classe Que sempre esteve Na vanguarda De momentos Importantes Da sociedade Consequentemente Ajuda Nessa prestação De um melhor serviço À sociedade Bom dia Muito bom dia É sempre um prazer Estar aqui Nesta belíssima cidade De Três Lagoas Sempre que venho Sou muito bem recebido Pela advocacia De Três Lagoas De toda a região Essa é uma data Muito importante Para o AB de Mato Grosso do Sul Por dois motivos Nós estamos aqui Para participar Da posse Do presidente Tiago Que está aqui ao meu lado Hoje às 18h30 Momento de muita honra Para toda a advocacia De Mato Grosso do Sul E dessa belíssima subsessão E também agora Nesse exato momento Estamos aqui Na sede do AB de Três Lagoas Realizando a nossa caravana De prerrogativas Me permita explicar A sua audiência Que é formada também Por pessoas que não são advogados Ou advogadas Para que compreendam A importância Da caravana de prerrogativas Nós advogados E advogadas Por força da Constituição Temos o papel De ser o guardião Um advogado Ele é o guardião Do Estado Democrático Direito A Constituição Federal Prevê Que sem advocacia Não se faz justiça Então todo cidadão Quando ele sofre Uma ilegalidade Uma arbitrariedade E ele precisa Constituir um advogado Para defendê-lo Ele precisa De um advogado Que tenha plenas condições De trabalho Cujas prerrogativas Cujas condições De trabalho Sejam respeitadas E esse é o objetivo Da caravana Ouvir Quais são as demandas Da advocacia De Três Lagoas E como a OAB Pode exercer O seu dever Institucional De resolver Esses problemas E quando nós fazemos isso É necessário frisar Nós estamos pensando Na advocacia Mas pensando Sobretudo Em toda a população Porque repito Quando um advogado É chamado A defender Um cliente Que sofre Uma ilegalidade Uma arbitrariedade Que precisa Da intervenção Do poder judiciário Para resolver Aquilo que ele não conseguiu Resolver Antes de reclamar O judiciário Ele precisa De um advogado Que tenha condições Plenas de trabalho Ele precisa De uma justiça Que cumprindo Um papel Constitucional Porque isso é previsto No artigo 5º Inciso 77 Da constituição federal Tenha um processo Com duração razoável Esse é um dever Constitucional Esse é um dever Que a OAB Busca assegurar Para todo Cidadão brasileiro Vitor Outra pergunta Que eu gostaria De falar Que não se atém Somente a prerrogativa Mas aproveitando A sua presença Aqui em Três Lagoas Ano de eleição A nível de Brasil A nível de Estado Também Gostaria de saber Do trabalho Da comissão Formada Por advogados Para a fiscalização Desse processo Eleitoral Aqui no Estado De Mato Grosso Do Sul A OAB Ao longo Da sua história De mais de 90 anos Sempre esteve Na vanguarda Dos momentos Mais marcantes Da história brasileira E sempre com um papel Muito definido No nosso estatuto Defender a Constituição Federal E no ano De eleição A OAB Exercerá esse papel De que modo? Nós temos Tanto nacionalmente Como nas seccionais Nos estados Comissões eleitorais Que são Presididas por um advogado Ou por uma advogada Indicada Para o seu respectivo Presidente E que tem o papel Nesse momento De fiscalização De eleições Com qual objetivo? Cumprir a Constituição Federal Para que tenhamos A manutenção Do Estado Democrático Direito E a OAB Sempre o fez E o fará Isso De maneira Apartidária Sempre pensando Na coletividade No interesse geral Que é de todos nós De manter Institucionalmente A democracia brasileira E a OAB Sempre cumpriu esse papel E o fará novamente Em 2022 Bito Muito obrigada Mais uma vez Quero parabenizá-lo Pela eleição A frente da Presidente da OAB Aqui do Estado De Mato Grosso do Sul Desejar um excelente trabalho Eu sei que é um desafio Mas você Com 22 anos de carreira Acredito que tem um trabalho Belo A ser desenvolvido Pela frente Muito obrigada Eu gostaria Eu gostaria De falar Também Rude Com o Tiago Vinícius O advogado Tiago Vinícius Que corrigindo Hoje As 18h30 Vai assumir A presidência Da OAB Subseção Segunda Subseção Aqui de Três Lagoas Bom dia Tiago Obrigada Mais uma vez Pela entrevista Tiago Qual a importância Dessa prerrogativa Ser realizada Aqui em Três Lagoas E o que a população Três Lagoense Pode esperar Dessa classe De advogados Através dessa discussão Do fortalecimento Da classe Bom dia Daiane Bom dia a todos Que nos assistem Pelo grupo RCN De comunicação É uma alegria Muito grande Receber aqui em Três Lagoas A caravana de prerrogativas Da nossa seccional Demonstra A grande importância Que se dá No âmbito De toda a seccional Para o respeito Liberdade De atuação Do advogado Independência Na atuação Do advogado Nós ficamos Felizes Em receber Essa caravana E tenho certeza Que essa audiência Pública Que nós estamos Realizando aqui Com a advocacia Vai trazer Muitos frutos Nós vamos poder Junto aos órgãos Que foram mencionados Buscar melhoria No dia a dia Da profissão Da advocacia Quais os desafios Tiago A frente Deste trabalho Que você visualiza E os seus objetivos Também Para fortalecer A OAB Que é uma instituição Tão importante Daiane Atuando já Na OAB Na gestão Anterior Na qual eu tive A honra De ser vice-presidente Nós sempre buscamos A aproximação Com as instituições E a garantir O direito Do cidadão De ter um amplo Acesso à justiça E a nossa Instituição Que teve Várias pessoas Antes de nós Trabalhando Buscando garantir A democracia Como foi bem Dito pelo Bito Pereira Prossegue na sua Missão constitucional De garantir No âmbito Profissional Do advogado A liberdade A independência Na atuação E junto A sociedade A garantia Dos direitos Fundamentais Das liberdades Individuais E a própria Democracia É a nossa Missão constitucional E hoje Às 18h30 Será a posse Sua posse Definitiva Fico muito feliz Em ter sido Escolhido Pela advocacia Para poder representar A advocacia De Três Lagos Brasilândia Seu Víria Por esse triênio Pelos próximos Três anos Me sinto honrado E espero Estar à altura Desse desafio E poder Nesse período Fazer o melhor possível E recompensar A classe Pela confiança Que foi depositada Em nosso grupo Tiago Mais uma vez Muito obrigado Por esses esclarecimentos Sua participação Aqui em nosso programa Ao vivo Aqui da OB De Três Lagos Quero parabenizá-lo Também Pela sua eleição Desejar um excelente trabalho Sei que é um grande desafio Mas tem um know-how Experiência também Para atuar na área Boa sorte Sucesso Rúdi Eu volto com você Aí no estúdio Amanhã nós traremos Uma matéria completa Sobre esta audiência Que ainda acontece Aqui na sede da OB De Três Lagoas Também Para que a sociedade Conheça um pouco mais Dos trabalhos da OB E também possa ter Essa aproximação Uma aproximação Ainda maior Em relação aos trabalhos E o que vem pela frente Aos serviços Que são prestados Por essa classe Tão importante Para a sociedade Para todo o país Volto com você Rúdi Perfeito Obrigado Dá uns parabéns Aí ao Tiago Enfim Ao Bito Pereira Que a partir de agora Vão iniciar os trabalhos Reais E logicamente Também a gente Traz sempre O que é relevante Para você Amigo telespectador E o que impacta a sociedade A gente vai para o intervalo Agora Volta já já com muito mais Não sai daí não Nasce o novo centro de oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de Oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Vocês já sabem o quanto eu admiro E confio na Oral Unic Ela está comigo Não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unic Você faz seus implantes Em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade Total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já a sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Ô Carlão Essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui ó Verde sereia do mar Verde sereia do mar Ouve o mar Ouve o mar Ouve o mar Esquisito hein Latex Velo Mais Lata 18 litros Apenas 269,90 Tinta para piso Velotex Lata 18 litros A partir de 194,90 Casa das flores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Volta às aulas com a Giga Material escolar com os melhores preços Só a Giga tem Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas São vários modelos, tamanhos, cores, estampas Com preços a partir de R$19,99 A maior variedade em cadernos também está na Giga Caderno 10 matérias, 200 folhas Só R$9,99 E mais Na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes Sem nada de juros dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros Todo sábado, às 11 da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Vamos lá minha gente, estamos de volta E aí, já comentou lá na nossa live? Não esquece Curta, comente e compartilhe Para dar essa moral aqui para o nosso TVC agora Facebook.com Aqui né, facebook.com.br E também barra JP News MS São duas páginas no Facebook para você poder interagir com a gente Não esquece também que eu estou no Instagram, minha gente Corre lá Arroba Rude Neiveira Lá no buscador você digita Rude Neiveira com D Mundo Você já vai me encontrar Olha, a PMR, que é a Polícia Militar Rodoviária Aprendeu um veículo com carga de contrabando e descaminho Edu Suede A equipe da base operacional de Vista Alegre do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário Aprendeu uma carga de contrabando na tarde desta segunda-feira durante a Operação Horus A apreensão ocorreu por volta das 2 horas da tarde Quando a equipe do BOPE de Vista Alegre, que realizava um policiamento ostensivo E abordagens da rodovia 164 do município de Maracajú Deu ordem de parada a um veículo fora de festa com placas de Mauá, São Paulo No carro estava um homem de 48 anos e uma mulher de 30 anos Durante a abordagem, constou-se que o veículo estava carregado com 250 pacotes de cigarro Contrabandeados, além de diversos objetos ilícitos O veículo e os produtos ilícitos foram encaminhados à Receita Federal E o prejuízo ao crime é estimado em 52.500 Valeu Edu, obrigado, parabéns aos policiais também que fizeram essa apreensão E por falar ainda em trabalho da polícia Um policial militar foi preso após ser flagrado transportando 235 quilos de maconha em um veículo O policial foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-158 aqui em Três Lagoas Coloca a Day Oliveira aqui pra mim, a nossa querida patrulheira Day Oliveira tem as informações completas pra gente, né Day? Isso, Rúdia, olha só, um caso bem peculiar Porque este policial estava em um automóvel com placa da cidade de Nova Andradina Cidade também sul-matogrossense A Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas abordou este policial lotado na cidade de Ponta Porã Ali na BR-158, exatamente no quilômetro 283 Durante a abordagem ele já apresentou um nervosismo muito aparente Foi quando os policiais iniciaram a busca pelo veículo, um pit uno E encontraram essa quantidade, né, 235 quilos de maconha Que estavam em diversos locais ocultos ali do carro O Rúdia, ele estava acompanhado de uma adolescente de 15 anos Juntamente do filho desta adolescente de dois anos de idade O Conselho Tutelar foi acionado para fazer o acompanhamento da criança de dois anos A adolescente passageira deste veículo disse que tinha conhecimento da droga no veículo E que ela receberia uma quantia após a venda do entorpecente O policial, juntamente com o adolescente, foram encaminhados para a delegacia E havia no carro também três animais que foram entregues para uma associação Que trabalha com a proteção dos animais Este policial foi encaminhado primeiramente para a Polícia Civil aqui de Três Lagoas E já seguiu para a delegacia de Campo Grande Inclusive já foi aberto um processo pela Corregedoria da PM Para investigar este caso e para o afastamento deste policial Volto com você, Rúdia Beleza, Day, obrigado pelas suas informações Lamentável, né? Eu sempre falo da corporação que é exemplo Que sempre faz um bom trabalho Mas infelizmente a gente também não pode deixar de falar Que mesmo numa corporação séria como é a Polícia Militar Existem também trabalhadores, funcionários, profissionais Que são antiéticos e infelizmente acabam se envolvendo também com o mundo do crime Vamos agora conversar com a nossa querida Rosana Siqueira Porque foi ela quem esteve acompanhando hoje pela manhã A visita do ministro Onyx Loninzone a Campo Grande Aqui no estado do Mato Grosso do Sul Rosana, tudo bem? Bom dia Bom dia, Rúdia Bom dia aos nossos telespectadores aí do RCN Hoje, agora de manhã, o ministro Onyx Lorenzoni Veio lançar aqui em Campo Grande O Serviço Civil Voluntário Que é um programa aí que prevê uma parceria com as prefeituras Para qualificar e tirar da informalidade Milhares de pessoas desempregadas, Rúdia Diante da pandemia, o volume de pessoas sem emprego Sem condições de trabalho foi muito grande Então, ele está propondo às prefeituras uma parceria Onde o governo federal banca a qualificação Por meio de parcerias com o sistema SENAR Sendo SEBRAE, SENAI, FESC E dependendo de cada configuração, cada vocação do município Por exemplo, em Três Lagoas é celulose Então, terão cursos gratuitos para a população De 18 a 29 anos e acima de 50 anos Mesmo quem não tem carteira, mesmo quem nunca trabalhou, Rúdia Mas as prefeituras, elas têm que fazer um cadastro Dentro do Ministério do Trabalho De adesão E eles podem usar para pagar Eles vão ter que pagar meio salário mínimo de bolsa Para essas pessoas E o vale-transporte Além disso, eles podem usar os recursos O Fundeb para fazer essa parceria A meta é justamente garantir emprego Nesse momento para esse volume de pessoas Desempregadas, Rúdia Que nós estamos vendo nos municípios Bom, e obviamente isso terá impacto direto na economia, né, Rosana? Sim, é um programa nacional Que visa justamente ajudar na retomada da economia A gente sabe que a Mato Grosso do Sul Teve uma queda na taxa de desemprego no final do ano Mas mesmo assim, a gente tem um volume expressivo De pessoas desempregadas E a ideia é que os municípios sejam parceiros E ajudem aí na geração e retomada de empregos De que maneira? Usando esses recursos do Fundeb Que podem ser deduzidos, Rúdia Para ajudar essas pessoas Ou seja, as prefeituras pagam a meia-bolsa Para essas pessoas estudarem E o governo paga a qualificação E dá todo esse suporte técnico Legal Saber, né? E obviamente também não deixa de ser uma visita estratégica Além de ter aí a apresentação do projeto Mas também o ano 2022 Qualquer visita de ministro, de político Não deixa de ser uma visita estratégica É ou não é, Rosana? Sim, lá a gente sabe que teve assim O tabu secretário Riedel Esteve o governador Azambuja E o Lorenzoni falou bastante Dos programas do governo federal aí Esse programa mesmo Ele tem duração de um ano Podendo ser prorrogado E ele então assim Veio, veio daquela politicagem Aquele trabalho todo Conversou com todos os prefeitos aí Então auditório lotado Como vocês puderam ver Rosana, obrigado pela sua participação Forte abraço, minha querida Obrigada, até mais Até Aí então, né? Visita do ministro Onyx Lorenzoni Em Campo Grande Aqui no Mato Grosso do Sul Conversando aí com prefeitos Aqui de todo o estado Trazendo então a apresentação Desse projeto Que é bom, é importante É bacana Não deixa de ser um avanço E uma ajuda também Para muitas famílias Muitos brasileiros Muitos sul-matocrossenses Que precisam ingressar No mercado de trabalho Ou retornar ao mercado de trabalho Muitas vezes, né? Porque até mesmo Um dos focos desse projeto São jovens de 18 a 29 anos E até mesmo já Idosos de 50 anos adiante Não sei se eu posso chamar 50 anos de idoso, né? Porque 50 anos estão jovens Mas um dos focos do projeto É este Bom, mas também Como eu disse Não deixa de ser Uma visita estratégica, né? O ano 2022 Tudo será voltado Por de olho Nas eleições Na política Gente, a Sanessu Inicia obras de Padronização de rede Na Vila Jupiá Em Três Lagoas Serão substituídos 2.539 metros De rede E padronizados 258 De ligações Domiciliares de água A partir do dia 14 de fevereiro A Vila Jupiá De Três Lagoas Vai passar por obras De melhorias Do sistema De abastecimento De água Em janeiro A Sanessu Autorizou Uma ordem De serviço Para execução De 554 mil reais Em obras De substituição De rede de água E padronização De ramais De ligação Domiciliares Neste bairro Como explica O diretor regional Da Sanessu Em Três Lagoas A Dilson Bahia O Jupiá Vai passar por obras Do sistema De abastecimento De água Então nós vamos Padronizar toda A rede Do bairro Que são 2.500 Médios de redes Que vai ser executada Redes novas Vão ser padronizadas 258 ligações De água Padronizada Já com a caixinha Lá para o cliente Padrão Hoje Sanessu Então vai ser Todo o sistema Lá vai ser Reestruturado Rede Ligações E uma obra Estimada Em 555 mil Para a gente Padronizar Todo o sistema Lá do Bairro Jupiá O gerente Explica a importância Dessa padronização O objetivo Maior Da Sanessu Que está padronizando Todo o sistema Lá É em relação A gente Colocar redes Novas Em relação A diminuir A nossa perda Dentro do município De Trelagoas Lá como é um bairro Além de ser antigo E como lá Em relação Ao terreno A pressão Lá é muito alta Então nós vamos fazer Vamos criar um DMC Que é um distrito De controle Então nós vamos Então fazer Toda a padronização E depois a gente Vamos trabalhar Em relação A diminuir A perda Dentro desse bairro Que a gente vai criar O distrito Jupiá O que muda com isso Na prática Na prática É A gente ter eficiência Na qualidade Da gente Abastecer De forma Eficiente E qualidade Os clientes Lá na ponta Principalmente Pensando Principalmente Em relação A nossa diminuição De perdas Do sistema Por isso que está sendo Padronizado Lá todo o bairro Nesse momento Que a obra está prevista Para começar a partir Do dia 14 O gerente da Sane Sul Alerta os moradores De Jupiá E os visitantes Também que vem ao bairro Principalmente Às finais de semana Que haverá um certo Transtorno no local Devido a necessidade De corte no pavimento Para a ligação Das redes Que vão substituir As atuais Infelizmente Transtorno Pode ocorrer Porque Todo o bairro Lá é pavimentado A gente vai precisar Escavar Para executar As redes Os ramais Mas por isso Que a gente já está Comunicando Toda a comunidade Com antecedência Porém Estamos alinhados Com o secretário De infraestrutura Adriano Para a gente fazer Da melhor forma Possível Planejado Junto com a secretaria Lá tem o pessoal Do trânsito A Sane Sul Fazer de forma Que a obra Seja executada Dentro dos padrões Vai abrindo as ruas E consequentemente Já vai fazendo A reposição De imediato Para que a gente Possa minimizar O transtorno Lá no bairro Porém A gente Sabe Que está Em um período De chuva Tem muitas usinas Aqui de asfalto Que tem semana Que não está fazendo Rodando Não está fornecendo Material Que é o CBUQ Mas vamos fazer De tudo Para que não ocorra Transtorno Lá dentro do bairro Por isso que a gente Está fazendo Essa informação Com antecedência Bom, ficar atento Ainda bem que a gente Está deixando Todo mundo bem informado Com antecedência Mas também são obras Que virão Para melhorar Para facilitar A vida das pessoas Também E não ter mais problemas São obras necessárias A Câmara de Paranaíba Volta às sessões ordinárias Após recesso parlamentar Por ser a primeira Sessão ordinária Do ano Nenhum projeto Foi colocado em pauta Para votação Bom dia, Rude Bom dia a todos Que acompanham o TVC Agora E a Câmara de Vereadores De Paranaíba Retornou na última Segunda-feira Com as sessões ordinárias Após recesso parlamentar As galerias do plenário José Age Ficaram praticamente Tomadas de servidores E secretários do município Além também Da população Após a abertura Da sessão E dispensa Da leitura Da ata Da última sessão Michael Queiroz Foi convidado Pelo presidente Da Câmara O vereador Edmar Pires Júnior Para discursar Na tribuna Conforme manda O regimento interno O chefe do executivo Fez um breve histórico Das ações realizadas Durante o ano passado Que destacou também Alguns investimentos Em reformas De escolas E creches Além também De shows realizados Pela Secretaria De Cultura Recursos conseguidos Para a canalização Do córrego Fazendinha E também Recapeamento E pavimentação Asfáltica Aqui no município Além de investimentos Na saúde O prefeito também Destacou projetos Para o município Em 2022 Como por exemplo A reforma De praças Construção De pontes De concreto Na cidade E também Zona rural Entre outras Ações previstas Para este ano Michael Queiroz Também não deixou De cutucar Alguns adversários Políticos Ex-prefeitos E também Ex-apoiadores Por críticas Ao seu mandato Destacando também Alguns erros Praticados Por gestões Passadas E ressaltou Algumas ações Importantes Deixadas Pelo ex-prefeito Ronaldo Miziara Ainda Sobre a sessão Da última segunda-feira Os vereadores Também não Pouparam críticas Às falas Do chefe Do executivo Destacando ações E falas Contraditórias De Michael Queiroz Quando era vereador E agora também Como prefeito Já a liderança Do prefeito Na câmara O vereador Andriu Robalinho Se opôs A algumas falas Dos colegas E destacou As ações Desenvolvidas Pela atual gestão E por ser A primeira sessão Ordinária Do ano Nenhum projeto Foi colocado Em pauta Para a votação Perfeito Alex Muito obrigado Pelas informações E aquele abraço Obviamente Para o nosso time De jornalismo De Paranaíba Minha gente Vamos para o intervalo Agora Imagens Para você Na tela Da avenida Antônio Trajano dos Santos Em Três Lagoas Calorzinho 31 graus A gente vai para o intervalo E volta Já já Não sai daí não O Carlão O Carlão Essa parede aqui Vai pintar de cocô Essa aqui ó Verde sereia do mar Verde sereia do mar Ouve o mar Ouve o mar Esquisito hein Latex Velo Mais Lata 18 litros Apenas 269,90 Tinta para piso Velotex Lata 18 litros A partir de 194,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Redescubra sua casa Todimo Ofertas imbatíveis Para sua obra Parcelem até 10 vezes Sem juros do cartão Porcelanato em sepa 83 por 83 Retificado R$ 64,90 Porta randa lisa R$ 249,90 Impermeabilizante Quartzo Elite Tec Plus 1 R$ 69,90 Kit de caspem Para banheiro R$ 599,90 Corra para a Todimo Mais próxima de você Todimo Redescubra sua casa Tudo o que acontece No esporte amador Regional Estadual E nacional Você fica sabendo No RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte Regional Nacional E internacional RCN Esportes Segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola O RCN Esportes Apoio E Nova Tec Avenida Rosário Congro 809 Vamos lá minha gente Presta atenção nessa história É absurdo Como a bandidagem Está cada vez mais cara de pau A polícia civil de Bataguaçu E Brasilândia Conseguiu recuperar Uma betorneira Isso mesmo Uma betoneira Aquela que fazia Concreto E uma carretinha Que foram furtadas Bom Vamos saber as informações Completas agora Com a minha querida Daia Oliveira Nossa patrulheira Que vem ao vivo Está ajeitando ali O celular Que está me ouvindo Que está me ouvindo Da Oliveira Vamos lá Quais são as informações Ela está me ouvindo Será O Matheusinho Tá bom Liga para ela de novo Porque eu quero as informações Gente É impressionante Como a bandidagem Quais são as informações Quais são as informações Para a gente Por favor Oi Rude Olha Este caso Foi um trabalho Conjunto Da polícia civil Da cidade de Brasilândia E também da cidade de Bataguaçu Os policiais foram comunicados E a SIG Setor de investigações gerais Da polícia Iniciou Essas buscas Por esse suspeito Um homem de 33 anos Que havia furtado Na última sexta-feira Essa betoneira E a carretinha Durante as buscas Os policiais foram informados Que este suspeito Havia fugido De Bataguaçu Para a cidade de Brasilândia Onde ele foi encontrado Em um veículo Que foi utilizado Para a prática Do delito Durante a abordagem Ele acabou confessando Aos policiais Que havia cometido Este furto Inclusive disse Que havia vendido A betoneira Pelo valor De 3 mil reais A uma terceira pessoa E de que Diz também Que essa terceira pessoa Tinha conhecimento Que o objeto Era objeto De furto De crime Ele disse também Que o seu sogro Esse suspeito De 33 anos Diz que o sogro Estaria envolvido Também no furto Da betoneira E da carretinha Os três foram encontrados Tanto que fez a compra Tanto quanto o sogro Que estava envolvido Também neste crime O sogro E o homem suspeito Encontrado primeiramente Pelos policiais Foram qualificados Por crime Qualificado E o terceiro Que fez a compra Do objeto Furtado Foi também Iniciado Por receptação Crime de receptação Os três foram encaminhados Para a delegacia Os objetos recuperados E devolvidos A vítima Só uma curiosidade Esses dois objetos Segundo informações Policiais Valem aí Cerca de 7 mil reais Os dois Volto com você Rudy Obrigado Vildai Aí né São dois ladrões Oportunistas Viram a possibilidade Viram a oportunidade E agiram Vem pra cá comigo agora Porque eu tenho um recado Importante pra você Olha só gente Continua a mega liquidação Espaço VIP Então para o que você está fazendo E vem pra cá Pra você aproveitar A super promoção A mega liquidação Espaço VIP Gente Toda a loja Com até 50% De desconto Coloca aqui a imagem Da Espaço VIP Pra mim Pra gente poder falar Dessa loja Que é gigante É ampla É enorme É moderna Tem um atendimento Diferenciado Cadê Homem de Deus Coloca aqui pra mim Tá bom Vamos esperar Aê Aê garoto Gente Olha só A Espaço VIP Tá ali no centro Da cidade Com a mega liquidação Você pode ter desconto De até 50% Imagina só São descontos Em confecções Calçados Bolsas Acessórios Perfumes E muito Mas muito mais Na Espaço VIP Você aproveita Mega liquidação Com até 50% De desconto E a moda Pra toda a família Você compra Agora E começa a pagar A primeira parcela Somente Em maio Imagina só Nós estamos em fevereiro Você compra agora Opa pra criançada Pra mamãe Pro papai Pra vovó Pro vovô Pra titia Pro titio Enfim E aí passa Fevereiro Março Abril Você vai começar a pagar Somente em maio É muito tempo Pra você conseguir Se organizar É por isso Que a Espaço VIP Sempre pensa em você Vai começar a pagar Somente em maio Meu povo Tudo no crediário Próprio da loja Você faz o seguinte Você vai até a loja Conversa com o Gladson Que é o gerente Fala Olha eu quero fazer o crediário Aí porque eu não quero Gastar limite do meu cartão De crédito Eu não tenho cartão De crédito Eu quero comprar Mas pagar aqui No crediário próprio Tudo bem É o crediário Mais fácil Do Brasil Minha gente É o maior E melhor Crediário Pra você A sua disposição Primeira parcela Então somente Pra maio Moda pra toda Família É na Espaço VIP Ali na rua Paranaíba 305 No centro da cidade No centrão De Três Lagoas Espaço VIP Meu povo Moda pra toda Família E o crediário Mais fácil Do Brasil Repito pra você Rua Paranaíba 305 No centro da cidade Na rua do relógio Não tem erro Espaço VIP Até 50% De desconto E parcelamento Próprio Somente Na Espaço VIP Meu povo Não perca tempo E vai lá conhecer Vai lá conferir É a oportunidade De você vestir bem E logicamente Pagando bem pouquinho E agora então Vamos para A previsão Do tempo Simbora Olá Ruth Bom dia pra você Bom dia pra todo mundo Olha Quarta-feira Ensolarada Aqui em Três Lagoas Desde o início Da manhã O céu Com poucas nuvens Já mostrando Que essa quarta-feira Vai ser um dia Bem quente Aqui em nossa região De acordo com o centro De monitoramento Do tempo E do clima Isso se deve A uma massa De ar seco Que estava Na região Sudoeste Agora avança Em Mato Grosso do Sul E consequentemente Trazendo esse reflexo Na temperatura Aqui na região Leste do estado Hoje Três Lagoas Pode registrar Uma máxima De 33 graus E a sensação Chegar até 35 graus Não há Previsão De chuva Para nenhuma Cidade Aqui da região Leste do estado Então nós Percebemos Que a chuva Está dando Uma trégua Em nossa região Assim como Em todo Mato Grosso do Sul Eu quero chamar Você agora Para acompanhar As nossas Temperaturas Nos municípios Aqui da nossa região Vendo então Este reflexo Olha só Amanhã Quinta-feira Três Lagoas Pode registrar Uma mínima De 21 graus Com uma máxima De 33 graus Podendo então Ter essa sensação Chegando a 35 graus Paranaíba 20 de mínima Com uma máxima De 31 graus O município De Aparecido do Taboado Uma máxima De 20 graus Inocência Também Máxima de 30 graus E água clara Então batendo o recorde Com uma máxima De 34 graus Podendo chegar então Até uma sensação Térmica De 35 graus 27 graus Superando Três Lagoas A gente acha que por aqui Já está calor Imagina quem mora Ali em Água Clara Mas eu quero ver mesmo Como é que está lá fora Neste momento Você que aí está nos acompanhando Por imagens Nos acompanha também Pelas redes sociais Pelo nosso portal RCN67 Vê imagens da Avenida Baldo Mero Leituga Antes O céu estava bem menos Nuvens Estava bem mais aberto Com o dia bem mais Ensolarado Típico do verão Agora um pouco mais De nuvens Olha só Neste momento ali Naquela outra imagem Estava mais nublada Agora uma outra parte Do céu Praticamente Sem nuvens Então não temos previsão De chuva E nenhum indício De que isso possa acontecer Aqui em Três Lagoas Temperatura Já estamos No finalzinho da manhã Com trinta e um graus Aqui na cidade Podendo então Chegar a trinta e três E sensação de trinta e cinco É o calorzão Voltando com tudo Aqui em Três Lagoas Bom Nós vamos ali tomar uma água Rapidinho Para hidratar Eu peço que você continue com a gente Aqui no TVC Agora Já já voltamos Tudo que acontece no Esporte Amador Regional, Estadual e Nacional Você fica sabendo no RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional Nacional e internacional RCN Esportes Segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Esportes Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Volta às aulas com a Giga Material escolar com os melhores preços Só a Giga tem Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas São vários modelos, tamanhos, cores, estampas Com preços a partir de R$19,99 A maior variedade em cadernos também está na Giga Caderno 10 matérias, 200 folhas Só R$9,99 E mais Na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes Sem nada de juros dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros E a gente volta sempre no quarto bloco com os destaques do esporte Porque daqui a pouquinho você já sabe O nosso encontro está marcado com Israel Espíndola e o RCN Esportes É isso aí Rúdi Muito opa Boa tarde Coladinho no TVC tem o RCN Esportes E vamos trazer aí os melhores momentos da vitória do Palmeiras Que já está na final do Mundial de Clubs É, vamos ouvir também o Abel Ferreira falando das borboletas Que está um nervosismo que está o time do Palmeiras Aí diante desta final do Mundial E aí, será que o Palmeiras traz o título para casa? Hã? Bom, vamos falar também da rodada do campeonato paulista Que acontece hoje Vamos mostrar também o Bucks Que freou o Lakers ontem na NBA Tudo isso você já sabe Meio dia e trinta aqui na sua TVC HD É com você, Rúdi Não perde, meu povo Daqui a pouco então, meio dia e trinta O melhor do esporte na sua TVC HD Olha, começa nesta terça-feira O pagamento do abono salarial para os trabalhadores da iniciativa privada Que tem como ano base o ano de 2020 O calendário de pagamento seguirá o mês de nascimento E desde ontem podem sacar os nascidos em janeiro E já tem muitos trabalhadores aí Indo às agências da Caixa em Três Lagoas Para fazer o saque O Josiel estava contando nos dedos Para chegar logo dia 8 de fevereiro É que esta é a data em que ele E todos os trabalhadores que têm direito ao abono salarial O PIS Podem sacar o benefício O pedreiro não vê a família há sete meses E já sabe exatamente o que vai fazer com a grana extra que acaba de chegar Pagar passado a minha família, vindo da Bahia para cá Ah, e quantas pessoas? Quatro O dinheiro vai dar certinho? Dá Faz tempo que não vê a família? Sete meses Meu Deus O senhor está aqui por quê? Trabalha? Trabalho Trabalha com o quê? Sou pedreiro E agora vem mulher, filhos? É, vem minha família Ah, que bacana É, dá para ajudar Aniversariantes de janeiro Já podem sacar desde esta terça-feira Aniversariantes de fevereiro Sacam a partir de quinta-feira, dia 10 Na lista dos beneficiários Também está o Alex Vou pagar a pressão da minha filha Antecipada Porque eu não sei como é que está as condições Esse mês, né? Que eu estou desempregado Aí eu saio esse dinheiro, né? Graças a Deus eu vou sacar E o motorista Wesley Que vai pôr as contas em dia Vou investir no meu aluguel, né? Vou colocar as parcelas em dia? Isso, né? Eu acho que eu tenho aí umas Uns cinco meses dele Vai dar uns 500, 600 reais Vai dar para quitar? Vai, vai Pegar essa quantia Resolver Esse débito em atraso E vida que segue de novo Fevereiro será o mês de pagamento Dos trabalhadores que fazem aniversário Nos meses de março, abril, maio e junho Além de janeiro e fevereiro Para cada mês, um dia diferente O saque pode ser feito pelo aplicativo no celular O aplicativo Caixa Tem Ou até mesmo pelo aplicativo da carteira de trabalho digital Na opção benefícios É possível transferir o dinheiro para qualquer conta bancária Uma outra opção é utilizar o cartão cidadão e senha em qualquer terminal eletrônico Direto na agência da Caixa Serão 20 bilhões de reais distribuídos para aproximadamente 22 milhões de trabalhadores de todo o país O valor máximo pago é de um salário mínimo Hoje em 1.212 reais Porém, o valor é de acordo com a quantidade de meses em que o trabalhador esteve empregado no ano base Que é por conta da pandemia, o ano de 2020 Para receber, é preciso estar trabalhando de carteira assinada há pelo menos 5 anos Boa notícia para o trabalhador, né? Então, fique atento Se você tem direito, vá sacar esse dinheiro E diz o seguinte Quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Quem não, né? Mas você pode Participe agora mesmo da promoção Explosão de Prêmios Corra até uma loja parceira, participante da promoção Faça suas compras, preencha o cupom e coloque na urna Sorteio do carro será dia 24 de março Então corra porque tem pouco tempo para você participar Tem que ser logo Passa lá na Olho Vivo Vistorias Ótica, especializada Restaurante bacana Marina do Lago Ótica e Relogiaria Rever Laboratório Biocito Contrato e Vistoria E Nova Tec Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil São Francisco Supermercado Vasoli Churrascaria Gramadão 24 de fevereiro, então, vai rolar o sorteio do carro zero quilômetro Mas antes disso, nós vamos sortear ainda no dia 24 de março Uma viagem com acompanhante 20, aliás, além de uma viagem com acompanhante, também tem mil reais em dinheiro Piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios Então não perde, hein? Dia 24 de fevereiro tem o sorteio desses prêmios E no dia 24 de março, um carro zero quilômetro Promoção, explosão de prêmios, meu povo Só o Grupo RCN mesmo pra te dar um carro zero quilômetro na sua garagem Imagina só, não perca tempo Participe E aí, quer um carro zero quilômetro na sua garagem? Eu quero! Claro que você quer, então participe, não perca tempo Se por um lado, nós falamos aí do calendário do abono salarial Pro trabalhador poder sacar esse dinheiro que tem aí direito Por outro, também tem que pagar os impostos, né? Os carnês para pagamento do IPTU começaram a ser entregues pelos correios no dia 13 de janeiro Quem não recebeu por algum motivo ou intercorrência Pode retirar na sede da tributação a partir do dia 10 de fevereiro Vamos ver Pela internet, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU Já estão disponíveis desde a primeira quinzena de janeiro Mas muitos preferem aguardar para receber o talão de pagamento em sua residência E neste processo de entrega via correios Eventualmente pode acontecer algum problema Como endereço não encontrado ou outra situação Por isso, o proprietário que não recebeu Pode ir até a sede da tributação localizada na Avenida Rosário Congro Para retirar o carnê Isso a partir do dia 10 de fevereiro Então, quem não recebeu via correios por endereço errado Número inexistente, alguma coisa nesse sentido Pode estar pegando aqui na Prefeitura Na Avenida Rosário Congro 285 Das 7h às 17h a partir do dia 10 de fevereiro De acordo com o diretor do Departamento de Tributação A entrega dos carnês pelos correios Iniciou com uma semana de adiantamento no mês de janeiro Mas ainda há uma arremessa a ser entregue Os correios começaram a entregar os carnês dia 13 de janeiro Até parabenizar a equipe dos correios Que a gente tem uma parceria boa Estava previsto para começar dia 20 Eles adiantaram em uma semana E já esta semana está encerrando a entrega via correios Somente o proprietário do imóvel Pode vir até o setor de tributação Para retirar o carnê Se algum familiar quiser fazer a retirada Por impossibilidade do proprietário Não puder sair de casa É necessário apresentar uma procuração Somente o dono do imóvel Ou alguém com procuração que o represente Não pode vir aqui o João Pegar o carnê do IPTU do imóvel do Mané Tem que vir Se for vir assim Tem que trazer uma procuração para representá-lo Assim como em outras instituições Que a gente não vai verificar documentos de outras pessoas A não ser que seja autorizado Então somente a pessoa com CPFRG E o procurador devidamente qualificado Cerca de 68 mil carnês do IPTU foram impressos em 2022 O número é maior em relação ao ano passado Cerca de 1.500 novos lotes construídos O pagamento da primeira parcela Ou do pagamento total à vista Vence no dia 10 de março O contribuinte que pagar o valor total do IPTU à vista Terá 20% de desconto Para retirar o carnê pela internet Basta acessar o endereço eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br E clicar no menu tributos Fácil né minha gente Então tem que pagar Não tem jeito Como diria meu avô Tem que pagar até para morrer Inclusive para viver e para morar Fala Marizinha Tudo bem? Tudo bom Rude Estamos aí Hoje quarta-feira Fotinha da galera Videozinho da galera Videozinho Já tem um vídeo aqui muito especial Você vai amar No próximo bloco Olha minha gente Se quiser mandar vídeo Pode mandar Tá bom? Celularzinho deitado Manda para cá Fala seu nome O seu bairro E para quem você quer mandar um abraço Isso mesmo Rude Já temos vídeo Já temos fotos Mas vamos esperar o próximo bloco Para ter mais né A gente espera a galera Mandar mais fotinhas Então gente Aproveita o intervalo agora Que a gente vai dar uma parada Para mandar o seu vídeo A sua foto Mas manda logo 992344539 É legal mandar vídeo Porque daí a gente pode Ouvir vocês também Manda lá Manda celularzinho deitado Seu nome Seu bairro Obviamente que a gente quer saber Onde você mora E para quem você quer mandar beijo Mandar abraço Enfim Tá bom? Legal né? Isso mesmo Eu vou para o intervalo agora Rapidinho eu estou de volta E aí tem foto da galera Do nosso telão Sai daí não Saúde da família É para a gente cuidar com amor